Fala aí galera, beleza? Bom, estou num lugar diferente aqui, aproveitando a vinda para o Rio aqui na região. Estou aqui no Vale do Cuiabá hoje, conhecendo o percurso do Xterra. É a prova de 6 horas que vai rolar dia 24 de agosto. A prova é um formato diferente, para quem gosta desse formato. É um lugar aqui bem bacana, onde rolou a prova da Copa Internacional, a pista feita pela Avancine. Porém, a pista está totalmente diferente do que foi a prova. A pista mais rolada, está mais apropriada para esse estilo de prova. A gente vai rodar aqui hoje, vou mostrar para vocês a parte on-board do rolê. Onde tem as partes mais críticas e onde tem as partes mais fáceis, retomadas, partes de descanso. Para quem quiser vir competir, já tem tudo certinho no vídeo aí. Lembrando, a prova aqui é no formato 6 horas, onde vai poder correr solo, dupla, quarteto. Pode ser masculino, misto e feminino. Então vai ter várias categorias, só vocês entrarem no site. Eu vou deixar todas as informações aqui na notícia do canal de bike, beleza? Sobre a pista, a gente já deu um rolê. Eu vou mostrar agora os vídeos on-board. Mas a pista tem 5,3 quilômetros de extensão. Ela vai subir 330 metros cada volta. Bom, talvez a maior dificuldade seja as longas horas que você vai enfrentar em cima da bike. Porque o percurso está filé, está rolado, tem algumas subidas duras. Principalmente no começo tem a subida do amendoim, que é a famosa subida do amendoim. Porém, você vai subir só uma vez cada volta. E as outras voltas são subidas mais... São longas, porém, tem um nível de inclinação um pouco menor do que a do amendoim. Então agora chega de conversa, bora pedalar, que é o que interessa. Vou mostrar para vocês todas as partes do percurso. Como eu disse, as partes críticas e as partes mais fáceis. Fechou, pessoal do Xterra. Valeu o convite. E ao pessoal da Santa Cruz, valeu pelo empréstimo da bike para poder rodar aqui. Bora, valeu! E vamos rodar aqui, fazer um treino com a galera da Santa Cruz. A gente está tudo... Estamos bem armados aqui, velho. Munição e arma é o que não falta. Falta perna agora. Vamos divulgar aí o evento dos caras e o convite, se tu quiser vir participar. Ele é um formato legal para quem gosta de 6 horas de mountain bike. Está aí e fica aí as informações. O link vai estar aqui na descrição. Estamos juntos, é nós. A galera da Santa Cruz, valeu demais. Estamos juntos sempre. Digo, Jonzito, e é nós aí, ó. Aí, bravinho. Vamos acelerar tudo, men? Cadê o teu pai, men? Ô, Leandro. Valeu, até daqui a pouco. E aí, galera. Estamos aqui reconhecendo o percurso do X-Terra hoje. Está um diazão maravilhoso. E aqui já começa a subida do Amendoim. Essa é uma das subidas mais difíceis, né? Pela inclinação. Mas ela é curtinha, né? Então dá para subir de boa. E aí, é força aqui. Cabeça no guidão. Bunda na frente do selim. E partiu, mano. Força. Aí desemboca aqui para baixo. Bom, galera. Aquele Rock Garden ali vai ter uma check in line do lado direito, né? Então não é obrigado a passar pela Rock Garden. É só mais uma pitadinha aí na prova. Então fiquem tranquilos. Quem não quiser passar pelo Rock Garden, é só passar no check in line do outro lado. Então a gente subiu o Amendoim, que é uma parte mais inclinada. E descemos ali a parte depois dele. E pegamos o Rock Garden. E agora tem uma subida considerada mais difícil, um pouco mais longa. Vambora. Vamos lá. Vamos lá. Essa subida é um pouquinho mais longa, ela é inclinadinha também, pesadinha. Vamos lá. 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 Parque super tranquila, super flow, não tem nada perigoso, extremamente difícil, só subidas com cotovelos e raízes, não vai muito da habilidade e equilíbrio do cara que vem aqui, mas é tranquilo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, essa parte aqui é onde a galera vai poder dar uma descansada, uma respirada. É um falso plano, mas bem tranquilo. É onde tem a chance de ou acelerar bastante ou aproveitar para dar uma descansada. E aí dá uma aliviada aqui e não entra no percurso da Copa Internacional. Tem uma descida chamada 12 curvas, segue reto. Aí tem umas subidas com retomadas aqui, os topzinhos, para apimentar a prova. Segue, segue. Aqui tem um tronquinho básico para pular. Super de boa. Tchau. Não vai ter pulo, não vai ter duplo. Eles tiraram as partes que eram muito técnicas, né? Porque são seis horas de prova, cansaço aliado com o tempo largo de prova. É perigoso, né? E para ficar uma prova mais rolada. Aqui descansa bem, ó. Bem fluo. Aqui tem uma descida com uma curva, que dá para descer de boa, sem estresse. Aqui tem uma descida bem gostosa aqui, ó. No meio da mata, então, bem refrescante, né? No calor da prova, amigão. Isso aqui ajuda demais. Tudo muito tranquilo, ó. Então, com o mínimo de técnica possível aí, consegue fazer o percurso. Quem está comigo rodando aqui hoje é o Digo, da Santa Cruz. Valeu, brother. Parceraços aqui. E, bom, a parte mais difícil da pista é essa parte aqui onde, na Copa Internacional, né? Que foi a pista que a Vansini ajudou a desenvolver, a fazer essa pista. Tinha gaps, tinha drops, tinha algumas pedras enormes. E, como eu disse, o Xterra tirou isso justamente para que, como é uma prova longa, né? Seis horas e o cara vai ficar empenado, começa a ficar perigoso, né? Rodar muito tempo. Diferentemente de um XCO, que é uma hora e vinte ali de prova, onde o cara está com o gás lá em cima. Seis horas de prova é muito mais psicológico do que físico. Então, o mínimo de técnicas consegue participar e correr essa prova aqui e terminar bem. Sem nenhum dano. Bora, vamos terminar aqui. Já deu... Aqui dá três quilômetros certinho. Tem mais dois. E trezentos, né? Cinco e trezentos é o percurso todo. E sobe bem, viu? Dá para ó... Dá para transpirar bastante, né, Ligo? Tá bem divertido. Tá bem fruda a pista. Muito rolada, né, cara? Essa parte aqui tem uma descidinha bem... Nossa, animal, cara. Aqui o cara, como eu vim falando, consegue descansar, né? Depois das subidas e dos toques. Consegue dar uma boa descansada. Para acelerar no final ali. Que daí chega na base, né? E começa de novo. É o looping. Demorou, então? Vamos terminar isso aqui. Então é isso, galera. Finalizamos aqui o nosso reconhecimento do X-Terra 6 horas. Que vai rolar no dia 24 de agosto. Bom, como eu já disse, é um formato diferente. O circuito está bem enrolado, bem tranquilo. Quem nos acompanha hoje do X-Terra ali, foi o Pedrão, ó. Valeu, Pedrão. Tamo junto. Aguardamos vocês aqui, hein, galera? Já era. O circuito está torno. Vou deixar todas as informações aqui no link na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, se vocês tiverem pergunta aí. E nós rodamos com as bikes da Santa Cruz. Que eu também vou deixar o link aqui, né, velho? Né, Digo? As duas Blurs. Fechou? Valeu demais voltar para a pira, né? Ainda tenho casa, eu acho. Tchau, galera. Muito obrigado aí. Não deixe de dar o like. Obrigado para todo mundo que comenta, compartilha. Vocês são demais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL